Olá, você convive com alguém que você admira por sua flexibilidade, maleabilidade e aceitação das adversidades? Ao mesmo tempo em que essa reação te irrita por esse excesso de calma e por ter a tendência de querer fazer só o que dá prazer? Ou ainda você reconhece em si essas características e percebe o quanto elas podem atrair ou repelir as pessoas? Então, essas são algumas características de quem tem como predominante o temperamento fleumático ligado ao elemento água. Ontem eu coloquei aqui um vídeo sobre o temperamento melancólico ligado à terra. Hoje a gente vai falar do fleumático. Amanhã falaremos do sanguíneo ligado ao ar e depois de amanhã do colérico ligado ao fogo. Então, fica ligado e vai acompanhando. Então, voltando ao fleumático. As características de quem tem este temperamento como predominante, fleumático é ligado a algo, é ligado a água. E fleuma é aquela característica que a gente pode pensar no príncipe Charles, né? Ou no rei da Inglaterra, que olha assim pra alguma coisa e não se abala. Isso é a fleuma. A fleuma inglesa, né? Então, o temperamento fleumático, ele revela um pensar que é um pensar mais lento, um aprendizado mais devagar. Ele revela também uma tendência em acumular conhecimentos gradualmente. Vamos lembrar da água quando ela se acumula num cantinho e vai crescendo, 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 virando uma poça? Então, isso a gente pode usar como metáfora pra lembrar dessa característica de quem tem o fleumático como temperamento dominante. No sentir, o fleumático sente muita alegria de viver e tem uma bondade, uma bondade que é inerente, uma calma também. Uma calma e dificilmente, quem tem o fleumático como dominante, dificilmente expressa as suas insatisfações. No querer, como eu já falei antes, o fleumático tende a fazer só o que dá prazer. Ele realiza as coisas com firmeza, tudo aquilo que determina pra si, mas também demonstra pouca disposição e tende a uma certa passividade, uma certa acomodação, às vezes pode até empacar. Os olhos do fleumático são olhos amigáveis, que expressam satisfação. Uma pessoa que gosta de conforto, ao mesmo tempo tem um andar pesado e lento. Tem prazer na alimentação, adora comer. Nos relacionamentos, o fleumático, como eu falei, dificilmente se expõe, dificilmente se posiciona. Ele não tem pressa de expressar suas opiniões e ideias e raramente faz afirmações categóricas. Em geral, é uma pessoa que escuta muito bem, um bom ouvinte, mas pode tornar-se também sensual. Ou egoísta, focado só naquilo que é importante pra ele ou no que realmente lhe dá prazer. Pode ser egoísta nos relacionamentos, buscando mais o benefício e o conforto da relação. Os perigos, então, do fleumático são a falta de interesse no mundo exterior. Pode chegar a uma apatia total, não se abalar com o que vem de fora. A tarefa de desenvolvimento é criar espaço para falar, pra uma convivência, onde tenha troca, onde ele realmente possa se expressar. Então, a gente falou hoje aqui dessas características de quem tem o temperamento fleumático como predominante. Amanhã a gente segue trazendo mais conteúdos. Por que eu trouxe esse assunto e por que a gente tá falando disso essa semana? Porque a jornada Mapa Eco é a jornada, a primeira jornada que vamos vivenciar juntas e juntos na comunidade Impulso Eco. E começamos todo esse nosso percurso no dia 24 de junho. Quem for participar da jornada Mapa Eco, os membros que aderirem ao plano intermediário e ao plano avançado, vão ter acesso, login e senha pro Mapa Eco, que é a nossa plataforma online de mapeamentos sistêmicos realizados a partir da consciência. Cada um vai realizar o próprio mapeamento, identificar os temperamentos dominantes, as características deles e no nosso encontro online, ao vivo, via Zoom, a gente vai poder discutir e ir mais a fundo sobre esses temas, entendendo o quanto são importantes para o nosso autoconhecimento e para a nossa relação em grupo, quando integramos e lideramos grupos. Vem com a gente, saiba mais no link da Bill. Estou esperando vocês na comunidade Impulso Eco. Quero muito ter a alegria de receber pessoas interessadas em promover transformações sistêmicas a partir da consciência. Vamos lá? Um beijo e até mais. Vem com a gente, saiba mais no link da Bill. Estou esperando vocês na comunidade Impulso Eco. Quero muito ter a alegria de receber pessoas interessadas em promover transformações sistêmicas a partir da consciência. Vamos lá? Um beijo e até mais. Um beijo e até mais.